Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá. Então se tá piscando, já sabe, tá gravando. Hoje nós não estamos dirigindo pra viver. Hoje nós estamos de quarentena. Eu estou saindo agora de carro apenas pra ir buscar o alimento aí pra minha família e aproveitar e dar uma passada no centro, né? Não vou descer no centro. Pra vocês verem aí como é que está a cidade de Postos de Caldas. Mostrar principalmente para o meu amigo Mário. O Mário tem acompanhado muitos vídeos aí do Barberá de Postos de Caldas, né? Pra matar a saudade aí da cidade. Hoje tá um dia lindo, solarado, não está muito quente. E enquanto eu vou mostrando a cidade aí pra vocês, eu vou falar de um outro assunto aqui, que são os aplicativos, né? Os aplicativos, eles não se pronunciaram até agora. O Vinte Buscar parou, né? Os motoristas do Vinte Buscar não estão rodando. Então eu quero mostrar pra vocês aí, no caso, a Uber e a 99. Que a Uber e a 99, infelizmente, olha aí, a cidade vazia. Rua Rio Grande do Sul, tudo parado. A Uber e a 99 não se pronunciaram. Pelo contrário, hoje aqui na cidade, a 99 tá fazendo campanha. Olha aí. Hoje, dia 22 do 3, né? A partir das 16 horas até as 21 horas, vai ter uma campanha. Se você fizer cinco corridas em uma hora, ganha R$55,00. E aí, assim por diante, olha lá. Tá lá, cinco corridas em uma hora. Nove corridas em uma hora e meia, R$105,00. Treze corridas em duas horas, R$160,00. Dezessete corridas em duas horas e meia, R$221,00. Tá incentivando a correr, né? Sendo que o correto aí seria a gente parar, né? Porque o risco é eminente, né? Infelizmente, nós estamos arriscados aí. Tá até com dinâmico aí, ó. 1.8. Em plena nove horas da manhã, Rua Rio Grande do Sul totalmente vazia. Olha aí, Mário. Tá sem condição, irmão. Tá funcionando só os serviços essenciais, né? No caso aí, é posto de gasolina. Serviços que mexem com alimentação, né? Pizzaria, padaria, supermercado e etc. E os serviços também, serviços de alimentos, só entrega, né? Supermercado também, alguns supermercados fazem entrega. E o transporte público, né? Que pode rodar até as oito horas da noite, tá? No caso aqui, o transporte público é feito apenas por uma empresa, né? A Circulare. E até oito horas da noite, eles podem rodar, né? E nós também paramos. Como eu falei, eu tô saindo agora apenas pra comprar o alimento aí pra minha família. E, pessoal, a gente tem que dar uma seriedade muito grande nessa questão aí do vírus. Porque é um problema mundial. A gente sabe aí que a Itália, né? Tem muita gente morrendo lá na Itália. A gente sabe também que na China morreram muitas pessoas. Apesar que a China... Temos informações de que a China foi controlada, né? A pandemia. Não sabemos se as informações estão corretas, né? Mas... Tudo indica que sim. Agora nós vamos virar aqui na... Aqui é o terminal de ônibus. Um senhor ali com a máscara, né? Quem pode tá tentando se proteger de alguma maneira. Tem o mototáxi aqui funcionando. Tem o açougue aqui que tá funcionando também. Hoje é dia... 22 de março, domingo, né? Então... Domingo de manhã costuma ser mais fraco, mais tranquilo também. Mas a gente pode ver que... Tem muitos... Estabelecimentos que estão fechados. É, pessoal. A gente tem que se cuidar, né? Porque se a gente não se cuidar... Quem que vai cuidar de nós? Só Deus, né? Então a gente tem que manter a precaução aí. Tem muita gente preocupada aí com parcela de carro, aluguel de carro, né? Principalmente os motoristas aí, né? Porque não vão tá trabalhando. Temos informações de que as financeiras e os bancos vão fazer uma espécie de anistia, né? Vão dar um tempo pro pessoal se manter, poder pagar essas prestações, esses aluguéis, né? Mas a gente sabe que o pai de família se preocupa muito, né? Porque ele tem filho pra criar e tal. Mas a gente tem que entregar na mão de Deus. Na minha vida sempre foi assim. Todas as vezes que eu passei alguma dificuldade, que eu fiquei muito preocupado, Eu entreguei na mão de Deus e Deus trouxe a solução, né? Passei por muitos problemas na minha vida, muitos mesmo. E... Mas graças a Deus tudo se encaixou, tudo se resolveu, tá? Então você que tá aí agora assistindo esse vídeo, tá preocupado. Poxa, como é que eu vou trabalhar, Itamar? Os aplicativos não falam nada, Uber não fala nada, 99 não fala nada. Eles apenas se pronunciaram a respeito da pessoa infectada, né? A Uber vai fazer uma média aí dos ganhos de seis meses Pra poder pagar alguma coisa pro motorista, né? Mas a gente não sabe até quando que vai isso daí. A gente espera que tenha um efeito legal, que realmente resolva o problema do motorista. Mas a gente ainda não sabe até quando que isso daí vai ser cumprido, né? Mas com relação ao motorista que não está infectado e não está trabalhando, Até agora não foi falado nada. Mas, como eu te falei, entrega na mão de Deus. Deus fecha... O mundo fecha uma porta, mas Deus abre várias janelas aí pra você. E aí, de uma maneira ou de outra, você vai daqui, vai de lá e consegue, entendeu? Eu não vou contar aqui tudo da minha vida, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas graças a Deus aí, conforme as portas foram se fechando na minha vida, outras janelas foram se abrindo. Então não se desespere. Não fique desesperado, achando que você vai... Ah, eu vou... Agora eu vou quebrar. Agora não sei o quê. Pelo amor de Deus. Tem muitos que têm depressão. Não, para com isso. Não é assim que funcionam as coisas. Né? Hoje você está passando uma dificuldade. Amanhã você pode melhorar. Não que a minha vida seja um mar de rosas, não tenha dificuldade nenhuma. Não, não é isso. É que eu já tive dificuldades muito grandes na minha vida. Mas graças a Deus, hoje eu ainda tenho algumas dificuldades. A gente está lutando, batalhando, trabalhando, né? Para resolver as coisas, para que melhore. Mas hoje eu estou um pouco melhor do que eu já estive, né? Eu acho que eu costumo dizer que a vida da gente, ela é igual uma cadeia de montanhas, né? Tem altos e baixos, altos e baixos, né? Tem hora que tem momentos que você está embaixo, tem momentos que você está subindo, tem momentos que você está em cima e depois você cai de novo. Lembrando que não adianta a hora que você cair e colocar a culpa em Deus. Ah, Deus, não sei o quê, você fez isso. Não, a culpa não é de Deus, não. Assuma a responsabilidade, assuma a sua culpa e dê a volta por cima, entendeu? Deus não é culpado de nada, não. Essas coisas, as coisas que acontecem, vírus, pragas, isso daí já estava previsto nas Escrituras, na Palavra de Deus. O que nós temos que fazer? Temos que ser fortes, nós temos que ser fortes para enfrentar tudo isso. Entendeu? Se agarra com Deus, se agarra com a sua família e vamos que vamos. Bom, eu passei ali no centro apenas para dar uma volta, aqui a Rua Peru, né? No final da Rua Assis. Eu estou indo em uma padaria, tem uma padaria aqui, mas eu gosto de uma padaria lá em cima. Lá no São José. E eu vou até lá para poder encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Mas, voltando a falar, se agarra com Deus, não se deixe esmurecer. Entendeu? Não se deixe. Tudo na minha vida que eu entreguei para Deus, as coisas foram se ajeitando, foi se ajeitando, foi daqui, foi de lá, foi de lá, foi de cá. E, deu tudo certo. Até agora está dando tudo certo, tá? Não que amanhã ou depois dê alguma coisa errada. Se der errado, eu vou pegar com Deus de novo e vamos que vamos. Porque eu nunca largo de Deus, né? De novo não. De novo porque tem hora que a gente fica meio chateado e tal. Mas, eu nunca coloquei a culpa em Deus e em nada que aconteceu na minha vida. Tudo que aconteceu na minha vida, a culpa foi minha mesmo. Tudo de errado que aconteceu na minha vida. Algumas coisas não foi culpa minha, né? Foi de outras pessoas, mas... Não quero entrar nesse assunto, né? A gente tem que assumir a culpa e resolver. Beleza, pessoal? Aqui é o bairro Kisizana. Nós estamos subindo aqui a rua Haiti. Essa rua é engraçada. Ela começa como rua Bolívia, depois muda para a rua Colômbia, depois muda para a rua Haiti. Olha que vista maravilhosa que tem aqui, cara. E depois ela vira rua Jamaica. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Mais uma vez o que eu tenho para dizer para você é que você fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, né? Vamos parar de chorar um pouco. É triste, é complicado, é. Mas você que é pai de família tem que levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, criar os seus filhos, como eu fiz. Eu tenho dois filhos aí já adultos, né? Um de 26 e uma menina de 20. No primeiro casamento tenho meu filho de 8 anos. Que 9 anos, fez 9 anos agora. E é isso aí. Ah, está fechada. Eita, não é, gente? Poxa vida, você sai lá de longe. Vem aqui, pá. Que a padaria aqui é boa e tal e está fechada. Mas tudo bem, beleza. Essa padaria tem um pãozinho maravilhoso. Já estou chateado. Porque não vou comer esse pãozinho maravilhoso. Vamos ter que se virar com a padaria que tem lá na rua mesmo. Aqui é o bairro São José. Essa padaria aqui, vou fazer até propaganda para ela. Chama Trigobon. Padaria excepcional. Muito boa a padaria. Mas em pleno domingão de coronavírus está fechado. Fazer o quê? Então é isso aí, pessoal. Fico com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam se recuperar quem estiver doente. Quem não estiver doente, que se previna. Tá? E é isso aí. Muito obrigado aí para todos que assistem e curtem o canal Barbeiragem Poço de Caldas. Dirigindo para sobreviver. E é isso aí. Tamo junto. Mário! Um abraço, meu irmão. Mário! Todo dia me manda mensagem no Facebook. Tamo junto, irmão. É nóis. E um abraço para todos aí que também tem outras pessoas que entram em contato comigo. Mas é que o Mário é a pessoa que mais conversa comigo aí pelo Facebook. Muito obrigado pelo carinho aí. Tá? Muito obrigado a todos vocês que assistem e curtem o canal. Tem muitos que entram em contato comigo e falam... Oi, Itamar! Eu curto o teu canal desde a época que você andava de moto e tal. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Mandar um beijo também para a minha mãe. De vez em quando assiste meus vídeos aí. Na época que eu trabalhava de moto, ela não assistia muito não. Mas ela, ultimamente aí que eu estou de carro e tal. Aí ela assiste um ou outro vídeo. Um beijo, mãe. Manda um abraço para o meu pai. Toma cuidado aí. Se cuidem. Eu sei que a senhora quase não sai de casa. Então mantenha aí. Beleza? Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. E é nóis. Tamo junto. Música 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 Música